Olha eu aí Eu sou o meu gingado, meu balanceado, meu modo de dançar Eu sou arte, eu sou povo, estou aí de novo, voltei para mostrar Minha ginga, minha dança, para nossas crianças aprenderem Pra que no futuro, no sorriso puro, me ajudem a viver Com essa torre o perigo, eu não vou de morrer Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender Minha ginga, minha dança, para nós